Bem merecestes ter como amor Em vossos braços O Salvador Salve grande Antônio Santo Universal Que amparais aflitos Contra todo o mal Bem merecestes ter como amor Em vossos braços O Salvador Desprezando as honras Pela sã pobreza A Jesus vos destes Com amor e firmeza Bem merecestes ter como amor Em vossos braços O Salvador E trazendo para Deus Dove esforço Glória Para os lusitanos E depois grandeza E depois grandeza Dos italianos Bem merecestes ter como amor O Evangelho Bem merecestes ter como amor Em vossos braços Em vossos braços Amém 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 Os discípulos dizem, tomai doze e comem, isto é o meu corpo que será entre eles. Os discípulos dizem, tomai doze e comem, isto é o meu corpo que será entre eles. Os discípulos dizem, tomai doze e comem, isto é o meu corpo que será entre eles.